Como poderá comprovar o leitor, caso se anime a empreender sua leitura, esse livro trata dos sucessivos encontros e desencontros de um desexilado que, após vários anos de imposta ausência, retorna à sua Montevideo de origem com um fardo de nostalgias, preconceitos, esperanças e solidões. Apesar de ser eu mesmo um desexilado, advirto que não se trata de uma autobiografia, mas sim de um puzzle de ficção, ordenado segundo a mutação de realidades várias, quase todas alheias ou inventadas, e uma ou outra própria. Por outro lado, de nenhum modo pretende ser uma interpretação psicológica, sociológica, nem muito menos antropológica, de uma repatriação mais ou menos coletiva, mas sim algo mais lúdico e flexível, a restauração imaginária de um regresso individual. Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu tenho a missão de comentar um livro que se tornou um dos favoritos desse ano e também um dos favoritos de todos, entre os que eu já li desse autor. Estou falando sobre Andanes, do Mário Benedetti. Esse livro foi lido no Clube Lelatinos neste ano, de 2024, a gente leu no mês de março, e eu demorei um pouquinho para fazer a resenha, mas não podia deixar de comentar, porque realmente ele se tornou um favorito para mim, por vários motivos, pela escrita, pela forma como ele se constitui, e olha que eu já li bastante coisa do Benedetti, quem está aqui há mais tempo sabe, né? O meu caso com o Benedetti vem de muito tempo, desde que eu li um livro e ele me agarrou pela poesia, mas eu já li tanto a poesia quanto a prosa dele, já li os livros mais famosos, né? Como A Trégua, li também O Primavera no Espelho Partido, que tem resenha aqui no canal, li também O Aniversário de Juan Angel, que também está resenhado, e li muitas antologias de poesia dele. Dá para dizer que eu conheço um bocadinho da obra do Benedetti e eu acho ele encantador. Esses vídeos que eu já postei aqui no canal, eu vou deixar referenciados para vocês, caso queiram conferir, as resenhas estão bem completas, mas vale dizer que é um dos meus escritores favoritos, porque ele era um escritor engajado, mas ele não esquecia de fazer também uma escrita belíssima. E ele conversava muito com os leitores. Ele escrevia pensando nos leitores, preocupado com a forma como ia ser recebido, mas sem deixar de falar as coisas que devia falar por conta disso. Então, ele conseguia fazer tudo o que eu mais admiro no mundo da literatura. Ele era extremamente politizado e ele era um doce de pessoa também. Para além de escrever bem, para além de escrever livros que eram super lidos por leitores em diversos países, além de ter sido traduzido para mais de 25 idiomas, ele também era um amorzinho, gente. Ele era um amorzinho. Então, fiquei muito feliz quando o Andainis entrou entre os mais votados para a gente ler no Clube Lê Latinos. E para quem não sabe o que é o clube, eu comento aqui com vocês rapidinho que é um clube de leitura em que a gente tem encontros virtuais online, uma vez por mês, para discutir livros mais diversos possíveis que são escolhidos por votação. Com curadoria minha e votação, então, escolha das pessoas que apoiam o clube. E a gente sempre lê muita coisa da América Latina. Eu tento sempre variar os países. E esse livro, o Andainis, entrou, então, representando o Uruguai. E foi uma alegria ter lido, porque ele já se tornou o meu romance favorito do autor. Antes de eu continuar falando sobre ele, eu preciso fazer aquele lembrete básico que todo vídeo tem que ter. Gente, se inscrevam no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos aqui. É grátis. É só clicar nesse botãozinho que diz inscrever-se. Deixem um like nele para que ele chegue a outros leitores também podem se interessar por este livro, por esses assuntos que eu trato por aqui. E, claro, conversem comigo, tanto no chat da estreia do vídeo, quanto nos comentários aqui embaixo. Me contem se vocês já leram o Benedete. Se vocês leram esse livro comigo também, eu quero muito saber. E a gente vai, assim, ampliando a nossa conversa. Eu li, então, aqui para vocês no comecinho do vídeo, uma apresentação feita pelo próprio Benedete, como se ele fizesse já um meia-culpa, dizendo o que é o livro, como vai ser, o que você vai encontrar. Para quem não quiser passar por isso, não passar, não ter esse incômodo, mas ele é sempre muito irônico, muito gracioso nessa conversa com o leitor. Aliás, a ironia faz parte do texto dele de um modo geral. Mas ele apresenta, e eu achei legal trazer isso aqui para vocês, porque é um romance diferente. Ele é um romance constituído em 75 capítulos, que também podem ser pensados como 75 andaimes. Esses andaimes aqui do título, eles dizem respeito a essa sinfonia que o Benedete constrói com vários pedacinhos de fala de pessoas. Então, cada capítulo é uma coisa, é um elemento a mais para compor essa história, que é uma história pessoal do Javier e, em alguma medida, também é uma história coletiva. É uma história de um desexilado. Javier era um cara que teve que se exilar quando a ditadura cívico-militar uruguaia se deu, quando veio o golpe militar em 1973, e ele passa 10 anos fora, ele passa 10 anos na Espanha. E, a certa altura, ele consegue, então, voltar para Montevideo e retornar a esse país que ele tanto, tanto sentiu falta, um país que nunca saiu dele. Apesar dele já ter se misturado lá as coisas mais específicas da Espanha, por exemplo, ele nunca deixou de se sentir muito uruguaio. E isso vai ser marcado no livro em diversos níveis, em diversas camadas. A gente vê isso no trato dele com os seus amigos quando ele retorna, né? Esse desencaixe do desexilado, que, ao mesmo tempo, conhece muita coisa, mas já está desatualizado em tantas outras. Ele vai mostrar esse incômodo e esse desencaixe também na relação com a mãe. E também voltar para o país é voltar para a mãe também, né? Então, ele vai ter que se reencontrar com essa mãe, se reencontrar com seus amigos, se reencontrar com o seu país e perceber tudo o que mudou e algumas coisas que ainda permanecem. E sempre vai causar um estranhamento, né? Todos esses reencontros e esses incômodos, esses momentos e falas fora do lugar que a gente vê ele tendo e lidando com isso, né? Então, nunca é agradável voltar para o seu lugar, ao mesmo tempo que nunca é agradável ser uma pessoa de um outro país vivendo num país estrangeiro, né? Porque a pessoa se sente sempre nesse entre-lugar, nesse fora-de-lugar, em que ela não é nem mais aquela de onde ela partiu, nem aquela de onde ela chegou. E esses temas sempre me interessam muito na literatura. Mas aqui, eles ganham para mim muito valor, porque o Benedetti faz isso brilhantemente. Então, tem certos trechos, tem certos capítulos, tem certos andaimes que a gente vai ver o próprio Javier e os seus sentimentos, os seus desencontros, as suas sensações diante da paisagem, diante dos seus amigos. A gente vai ter outros capítulos que vão trazer a Raquel, sua esposa, a mãe de sua filha Camila, que ficou na Espanha, né? E a gente vai ver também a voz dela por carta, por fax. A gente vai ver a voz da filha dele, a Camila, que também escreve para ele, Camila que está estudando jornalismo. A gente vai ver os dilemas de outros personagens, outras mulheres que são parte importante da vida dele, como a Rocinho. E assim, a gente vai tentando compor esse cenário, que é realmente um cenário fragmentado. É um cenário de um lugar, de um país, de uma cidade, de uma capital, que foi tremendamente abalada pela ditadura e nada mais pode voltar a ser como antes, né? Então, é claro que vai haver esses silêncios, essas sensações incômodas desses reencontros, dessas reconexões entre as pessoas que tanto eram unidas em um momento anterior, mas também vai ter uma busca pela identidade de uma maneira muito intensa aqui, para o Javier. Ele vai precisar se encontrar consigo mesmo, quem ele é diante de todo esse novo cenário que compõe Montevideo. Os amigos já mudaram bastante, as pessoas já não pensam mais como ele, talvez a militância da esquerda, a qual ele pertence, não seja mais a mesma, né? Muita coisa no país mudou, a corrupção foi se instaurando, a presença da televisão, várias coisas que têm a ver com a modernização do país, também são pontos que incomodam o Javier e que ele vai ter que lidar de alguma maneira. Outro reencontro que ele vai precisar fazer é o reencontro com a própria linguagem, porque ele passa um tempo na Espanha e lá ele vai pegando as palavras, os vocabulários que circulam, enquanto que vai perdendo o vocabulário monteviriano. E isso, gente, é uma coisa muito marcante. Eu sei que a gente pode pensar também a nível de Brasil, por exemplo, quando a pessoa muda de estado, a pessoa muda bastante da sua forma de falar também, né? Mas no espanhol isso acontece muito drasticamente, né? O que se fala, por exemplo, em Uruguai e Argentina é muito diferente do que se fala na Espanha. E isso vai ser um ponto de incômodo pra ele também. Vai ser também motivo pra sorrir, motivo pra debochar, os amigos brincam muito com isso, né? E isso vai aparecendo ao longo de todo o livro. Outra coisa que também tem a ver com a identidade dele, pra além da língua e do que ele escolhe falar, é também essa comparação que se faz muito com a Argentina. Porque Uruguai e Argentina são muito próximos, tem muitas coisas em comum, mas tem um rio atravessando eles e tem também uma certa birra e que vai fazer com que sempre haja uma certa disputa, dizendo que, bom, os uruguaios são como os argentinos, mas sem o complexo da superioridade. Ou os argentinos são como os uruguaios sem o complexo da inferioridade. A capital Montevideo é uma capital muito provinciana, enquanto o Buenos Aires é mais cosmopolita. Então, isso também vai aparecer bastante, essa marca, mas talvez a coisa mais identitária aqui que a gente tem nesse livro é o próprio cenário, é a própria paisagem, é o próprio ar montevideo. Ele vai trazer isso em diversos momentos, é muito vívido. Ele vai falar até das praias, né, da costa uruguaia, que tem um tom peculiar também e ele é bastante bairrista nisso, né, eu acho muito divertido de acompanhar. Mas, enfim, todos esses fragmentos, todos esses andaimes vão se compondo, se harmonizando, ainda que a princípio não pareça que eles têm a ver uma coisa com a outra. Vem vozes diferentes, vem vozes desses caras que vivenciaram a ditadura, que ficaram no país e que passaram pela prisão. Vem essa voz do Javier que não passou pela prisão e que se exilou, se sente um pouco também deslocado, meio fajuto por não ter vivido a prisão, por exemplo. A gente tem a voz da mãe dele, dos irmãos dele, que tem uma trajetória bem diferente. Enquanto ele se exila por questões políticas, os irmãos vão embora muito antes porque não querem se meter com nada disso e vão para os Estados Unidos, tem uma outra vivência. E aí entra também essa outra veia do Benedetti que é anti-imperialista, né, ele é anti-Estados Unidos total, assim, eu acho que foi dele que eu peguei esse meu anti-imperialismo, porque é sempre uma oportunidade para falar mal dessa visão do capitalismo, dessa visão do Times Money, dessa visão que vem embutida na ideia estadunidense, né. Então isso vai aparecer aqui por meio dos irmãos desse personagem e vai aparecer também essa questão de se encontrar com um país que mudou, que tem outras coisas e que não vão ser necessariamente como ele gosta, lojas que fecharam, né. E aí vem fragmentos de texto que são de pessoas que trabalhavam nessas lojas, nessas locadoras. Enfim, é um livro que eu acho que marca muito bem e encerra muito bem a produção romanesca do Benedetti, esse foi o último romance dele publicado em 96, se não me falha na memória, e ele também marca muito o fim do século, né, eu acho que ele tem várias referências interessantes aqui para a gente pensar no fim do século XX, em vários temores que se tinha, né, sobre a própria democracia em primeiro lugar, sobre o que seria da democracia uruguaia, mas também da modernidade, né, da presença dos meios massivos de comunicação, isso que a gente nem falava muito da internet ainda, mas essa mudança tecnológica também afeta muito o personagem, ele é bastante nostálgico, ele é bastante melancólico em vários aspectos e também muito bonito, porque ele não deixa de fazer a poesia dele nesse livro. Em alguns momentos a gente tem até poesia mesmo, que ele escreve para pensar o seu lugar ou para pensar em alguma das mulheres que ele amou, né, e enfim, ele consegue trazer essa mistura dos gêneros de uma maneira muito interessante, como só ele sabe fazer, trazendo também bastante ironia, apesar da belancolia que eu disse para vocês que é presente, ele consegue rir dele mesmo, né, o personagem aqui, o Javier, e ele consegue ser extremamente bonito quando ele narra, por exemplo, o amor. Uma coisa que eu preciso adiantar para quem for ler é que talvez o final do livro seja de uma grande surpresa para muita gente e talvez incomode, talvez incomode as decisões do nosso escritor aqui. Para mim foi tudo ótimo, eu adorei o final também, mas eu sei que teve gente que chorou muito, que gostaria que fosse uma outra história nesse final, e isso aí é muito de cada leitor, o que a gente gostaria de encontrar no livro ou não, mas eu acho que é um livro que é composto de uma maneira magnífica, acho que ele consegue dar conta desses andames, acho que ele consegue fazer essas ideias de camada funcionarem muito, muito bem, e acho que ele capta todos os momentos, todas as nuances daquilo que mais importa quando alguém está tentando encontrar a sua identidade. Sobre o amor dele por Montevideo, eu queria destacar um trechinho, porque eu acho ele muito, muito bonito. Ele fala ali nas páginas, nas páginas 79 e 90, o seguinte, Como todas as cidades do mundo, provincianas ou não, Montevideo tem má consciência do seu viver e de seu morrer, e quem sabe por isso não costumem mostrar aos turistas os seus cinturões de indigência. Não obstante, Montevideo agrada aos estrangeiros e especialmente aos espanhóis. A mim também. O certo é que nessa cidade há menos urgências e menos estresse que nas outras capitais da faixa atlântica. Sua costa sul, cheia de praias e seu estilo de vida que assume sem conflito a proximidade do outro, afazem, no entanto, apesar do legado de mesquinhez que a ditadura deixou, uma cidade desfrutável e luminosa. Não preciso dizer que, por razões que talvez sejam demasiadas subjetivas, não a troco por nenhuma outra. Eu achei muito bonito esse momento de falar sobre Montevideo, mesmo assumindo aquilo que seriam os defeitos da cidade, ele diz que não há troca por lugar nenhum e ele, de fato, nunca trocou. O Benedetti é um escritor que sempre fala sobre Montevideo. Ele fala de Montevideo mesmo quando as histórias se passam em outro país, por exemplo. Os personagens são sempre montevidianos. Ele tem um livro chamado Montevidianos, que é um livro de contos, né? Então, ele realmente era muito apaixonado pela sua cidade. E foi bem interessante ler esse livro antes da minha viagem, porque nesse ano, por sorte, eu pude passar meu aniversário em Montevideo, então eu tava muito ainda influenciada por esse amor e esse carinho que o Benedetti tinha pela cidade. E o outro trecho que eu gostaria de ler pra você, só pra dar essa ilustração da mescla de gêneros que ele faz aqui no livro, é um de poesia, que tá no capítulo 35, em que ele vai tentar entender que corpo é esse que ele tem, se é que ele tem alguma coisa. Então, eu vou me permitir ler pra vocês todo o poema, tá? Pra que vocês também tenham uma ideia de como é que o Benedetti escreve de poesia. Meu corpo é meu genuíno patrimônio. Nele estão inscritos o corpo de Raquel e o corpo de Rocio. De outros não tenho rastros, ou ao menos não me importam, os turvos arabescos de sua caligrafia. Onde este corpo terá deixado marcas? Que outro corpo lerá a abandonada letra da minha pele? Há, por exemplo, partes do meu ventre, de minhas pernas falsamente camponesas, da ramagem roxa das minhas varizes, de meus dentes sem ouro, das consolidadas rugas da minha fronte, de meus testículos díspares, de minhas unhas mordidas. Há partes que conheço de memória. Em troca, ignoro tudo ou quase tudo das minhas costas, de minha nuca de órfão, do pedregal das minhas costelas, do meu traseiro, o pobre. Entretanto, meu corpo é o único meu. A alma é apenas sua inquilina, com contratos a prazo até a data sempre renovados. Já chegará a noite em que meu corpo intimará o despejo, resignado a ficar vazio, imóvel, no nada que o enquadre. Bah, pra que brincar com os meus escombros? Já brincará o futuro, esse pândego. Por agora, meu corpo de Raquel não é igual ao meu corpo de Rocio. Endago na memória da minha pele. Qual deles, sem elas, é o meu? Então, aqui a gente tem também essa faceta poética, amorosa, que sempre está presente nas narrativas do Benedetti, seja em prosa, seja em poesia, e em que ele fala dessas duas personagens super marcantes da vida dele, do Javier, que são a Raquel, que foi sua esposa e companheira por longa data, e a Rocio, que é quem ele reencontra ao voltar do seu exílio. E também tem essa jogada aqui, mais esse reencontro pra ele. Aliás, a personagem Rocio é um personagem muito interessante e ele vai poder também explorar com essa relação que tem com ela a questão do próprio machismo. O personagem se questiona e isso eu acho que é um avanço muito interessante na escrita do Benedetti, porque ele não foge a autocrítica aqui do Javier. O Javier se dá conta que em muitos momentos ele está pensando de uma maneira machista, ele se dá conta do que ele deveria considerar pra que fosse mais equânime ali a relação. Enfim, então também vem esse adendo aí de um melhoramento na literatura do Benedetti, que já era excelente. Enfim, gente, foi um livro muito marcante, um livro que eu adorei ler, que eu li muito rápido, que eu não queria me despedir dos personagens. Acho que ele constrói muito bem essa conversa, esse monte de fragmentos sobre essas pessoas que viveram de formas diferentes o período da ditadura e o pós-ditadura, né? Acho que ele consegue trazer várias críticas ao sistema capitalista também, a redemocratização do Uruguai, a modernização do país. Acho que ele também coloca em xeque de uma maneira muito interessante, a parte identitária, né? E conflitos que são muito internos, mas que também conversam com muitas pessoas, porque é sobre desexilados, né? É sobre pessoas que retornam do exílio, mas o exílio, os exílios, né? Eles, apesar de motivações diferentes, eles também têm coisas em comum, né? A pessoa que vai morar fora por uma razão ou outra, quando retorna ao seu lugar de origem, ela sente também essa coisa incômoda de já não ser mais o mesmo lugar, já não ser mais a mesma pessoa, né? É uma discussão que tá na literatura há muito tempo e que eu acho que o Benedetti trabalha muito bem aqui. Além de tudo, trabalha misturando um pouquinho dos gêneros, né? Tem carta, tem fax, tem também pensamentos, narração e fluxo de consciência. Então, tem de tudo. Tem, inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, que é colocar o lado da esquerda, por meio do Javier, dos seus amigos que resistiram à ditadura, mas também colocar o lado de quem trabalhou lá como militar e teve que torturar e teve que passar por essas situações e que depois meio que se arrepende. E aí vai vir também esse pensamento desse cara que foi um torturador. É isso. É um livro bastante completo e muito bonito, muito bonito nesse tom melancóico, nesse tom poético que ele tem pra falar de identidade, pra falar de pertencimento e de redes cobertas, né? E por isso eu recomendo muito a vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa indicação de hoje. Comentem aqui comigo se vocês já leram o Benedetti, que eu chamo carinhosamente de Benedettinho. e se vocês ficaram com vontade de ler também, se vocês já leram esse livro, deixem suas opiniões, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, muito obrigada apoiadores e apoiadoras do canal por manterem o meu trabalho por aqui e a gente se vê no próximo.